Nesta segunda-feira, no Dia Mundial da Água, 10 empresas formalizaram investimentos para revitalizar bacias hidrográficas do país. A parceria é por meio do programa Águas Brasileiras. Uma das metas do projeto é o plantio de 100 milhões de mudas de árvores ao longo dos rios São Francisco, Parnaíba, Tocantins e Taquari. Garantir a qualidade da água disponível para consumo e para o setor produtivo. Cinco ministérios, estados e municípios trabalham juntos, em parceria com a iniciativa privada no programa Águas Brasileiras. Asegurar a disponibilidade da água em quantidade e qualidade suficientes, não apenas para garantir o abastecimento da população, como também para ampliar a produção de forma eficiente, sustentável. Com as parcerias, as empresas financiam e cooperam na revitalização de bacias hidrográficas. O meio corporativo sabe que investir em sustentabilidade gera publicidade positiva e dá vantagem competitiva no mercado. Por isso mesmo, durante o evento, as empresas parceiras receberam um selo que simboliza a proteção das águas brasileiras. Então não basta querer criar ou plantar, você tem que ter recurso e índice para tal. E nós temos que preservar esse recurso, tratar com o devido carinho e respeito para que não nos falte. No Dia Mundial da Água, dez empresas formalizaram as parcerias para investir nas ações do programa. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, destacou que uma população saudável também precisa ter acesso ao saneamento básico. Junto com o saneamento e com a gestão dos resíduos, mais um avanço ambiental importante para o nosso país. Preservar nossas águas é fazer com que o Brasil tenha sustentabilidade no seu desenvolvimento a médio e longo prazo.